Fala sem preguiça, tudo bem? Por que é mais difícil perder barriga quando você chega aos 40 anos? Quer saber mais sobre esse assunto? Então já deixa seu curtir, se inscreve no canal e fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar algumas informações sobre por que é tão difícil perder a barriga quando chega aos 40 anos. Bora lá sem preguiça descobrir como perder a barriga se você já chegou aos 40 anos. O primeiro grande desafio em relação à parte biológica que não tem muito o que fazer, ou seja, a parte hormonal, principalmente os hormônios testosterona e o estrogênio testosterona nos homens, estrogênio nas mulheres eles têm uma tendência natural de diminuição a partir geralmente dos 40 anos de idade. Então isso vai favorecer o ganho de gordura na região abdominal a partir do momento que esses hormônios diminuem naturalmente. Sendo assim, o que você pode fazer? Primeiro, caprichar na qualidade do seu sono. Muita gente banaliza mas o sono é fundamental para uma boa recuperação e normalizar o máximo possível esses eixos hormonais que controlam a testosterona e o seu estrogênio. Além disso, o que você pode também fazer? Caprichar nos exercícios de musculação. Quando você realiza os exercícios de musculação com regularidade, semana após semana principalmente se você realiza exercícios muito articulares, como dando uma ênfase principal a por exemplo, agachamento, leg press, supino, remassa esses exercícios ao longo da semana te economizam tempo, fazem um trabalho global e vão ajudar bastante a tentar normalizar o máximo possível os seus níveis hormonais. Mesmo que você chegue aos 40 anos e tenha essa queda natural. O segundo motivo que dificulta bastante a diminuição, você perder barriga são os seus hábitos que você construiu ao longo do tempo. Ou seja, chegou aos 40 anos de idade acumulando hábitos muito ruins em relação ao seu estilo de vida muito mais sedentarismo alimentação totalmente desregulada não tão saudável rica em gorduras saturadas açúcares simples quando você chega aos 40 anos para mudar esses hábitos e principalmente se for de forma radical vai ficar muito mais difícil. Então não tem jeito. Nesse momento eu tenho que pedir ajuda profissional, por exemplo de uma nutricionista, de um bom nutricionista para avaliar e ver quais são esses hábitos na sua rotina que você pode mudar de forma gradual pois assim, gradativamente você consegue adaptá-los e inserir na sua rotina. E quando você chega aos 40 anos o terceiro motivo que dificulta você perder barriga é o estilo de vida que a gente chega nesse momento. Geralmente, temos a família para cuidar filhos, filhas tem aquele sobrinho você tem a vida de tio também aí tem a parte dos cursos e profissionalização que você também quer obter ou seja, envolve tanto aspectos profissionais e pessoais desse momento da sua vida que você vai tomar grande parte do seu tempo para investir nesses cuidados e vai ficando cada vez mais pouco tempo para investir nos exercícios físicos. Então, o que eu recomendo nesse momento? Organização semanal o famoso calendário parece uma ideia bem simples mas quando você tem um calendário e se organiza semana após semana você vai tentar observar quais são os melhores dias e horários que você tem para encaixar o exercício físico e tentar manter a máxima quantidade de movimentos que você conseguir para evitar excesso de sedentarismo pois quanto menos movimento mais fácil acumular gordura. Ah, mas agora você pode me perguntar Ah, professor mas será que eu realmente preciso perder gordura da região abdominal? Se você está homens acima de 102 centímetros e mulheres acima de 94 centímetros isso é um sinal vermelho que você deve acender porque a cada 1 centímetro que você aumenta a partir dessas medidas você aumenta o risco de doenças crônicas principalmente doenças cardiovasculares diabetes tipo 2 alguns tipos de câncer e demências ou seja, doenças que afetam o seu cérebro por exemplo a doença de Alzheimer E aí, gostou desse vídeo? Então se você gostou desse vídeo deixe o seu curtir se inscreve no canal compartilhe a sua dúvida aí nos comentários para a gente conversar mais sobre esse assunto Aproveite e compartilhe esse vídeo pois isso é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui no Bolsa na Mente até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal sem preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde uma ótima semana vamos nessa! Inscreva-se no canal sem preguiça e aí, vamos lá! Inscreva-se no canal sem preguiça e aí, vamos lá! Inscreva-se no canal sem preguiça e aí, vamos lá! Inscreva-se no canal sem preguiça